E aí seus clubistas, tudo bem com vocês? Aqui é Maurício, 12 em clubes de UFC galera Então rapaz, hoje vamos analisar mais um jogo do Botafogo na Série B do Campeonato Brasileiro Dessa vez vamos analisar, digamos que um tropeço do Botafogo Botafogo acabou empatando em 2x2 com o Londrina, lá no estádio do Café né Botafogo teve todas as chances pra vencer a partida, esteve duas vezes a frente do placar Quando realmente quis jogar futebol, conseguiu que ele agente se indicou contra o Londrina E cara, teve tudo pra vencer o Londrina, hoje eu falo que o Botafogo não venceu porque não quis a equipe do Londrina Deixa o like aí embaixo, separa os melhores momentos dessa partida pra nós assistirmos e analisarmos juntos Vemos quais foram os erros do Botafogo, será que teve realmente falha do goleiro Douglas Borges Vamos analisar tudinho hoje juntos, então deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho aí embaixo também Me segue no Instagram que tá aparecendo aqui na tela, roa malforão UFC E bora ver o que aconteceu com o Botafogo né Botafogo que caso vencesse o jogo, iria para segundo lugar e depois poderia passar o Náutico ali já no confronto direto E assumir a ponta da Série B do Cavaleiro do Brasileiro, que seria muito importante pro Botafogo A gente sabe como é importante o time começar bem qualquer torneio, ainda mais uma Série B tão difícil como essa Aí galera, Botafogo vs Londrina, a gente veio em 1 minuto de silêncio como sempre tem Botafogo começou muito bem o jogo cara, com 8 minutos, gol de Rafael Navarro de ombro Tudo tava conspirando a favor né, Rafael Navarro tentou cabecear, errou a cabeçada E fez um gol de ombro rapaziada, um belo gol, olha isso velho No ângulo, sem chance de defesa pro goleiro Destaque pro Xay né, o Xay que chegou, muitos torcedores ficaram com o pé atrás Ah o cara tá vindo da portuguesa, será que rente no Botafogo? Chegou e até agora, tá marcando o gol, tá dando assistência E tá sendo super importante pro Botafogo, tá fazendo toda a diferença o Xay cara Deu uma nova cara pra esse time do Botafogo, o Botafogo não era o mesmo com, não é o mesmo com e sem o Xay Aí já nos 7 minutos da segunda etapa, porque no primeiro tempo ali não tivemos mais muita chance de gol O Londrina consegue um empate, sim, o Botafogo voltou ali com a postura meio que mais ou menos no segundo tempo E o Londrina na força mesmo, porque não tem muita técnica, é um time super limitado tecnicamente O time do Londrina, isso a gente não tem dúvidas, consegue esse gol E aí a gente tem que destacar quem falhou né, vamos ver quem falhou rapaziada Porque tiveram falhas, olha isso aqui Ai ai mano, Gilvan não conseguiu a cabeçada E o Pedro Castro não conseguiu marcar o jogador do Londrina que fez o gol, olha só Olha aí, repara bem certinho, tá vendo? Pedro Castro desgarrou dele um segundo Ó, um segundo, não conseguiu antecipar, colocar o corpo à frente O Londrina empatou o jogo Mas o Londrina empatou o jogo e o Botafogo O que aconteceu? Quando o Londrina empatou o jogo, o Botafogo começou a jogar bola Quando só foi o Londrina fazer um gol, o Botafogo começou a criar jogadas, começou a ir pro ataque E aí Luiz Oyama, o japonês que deu certo no Botafogo O que tá dando até o momento né Belo gol do Oyama cara, aparecendo pra marcar o gol Olha como é que inicia a jogada, Pedro Castro Passe vertical que faz a diferença Marco Antônio não foi fominha, falou faz Oyama e ele fez, não desperdiçou E nesse momento o Botafogo comete um erro crucial que foi parar de atacar O Botafogo parou de atacar O Botafogo parou de atacar, o Londrina voltou a gostar do jogo E olha aqui, Douglas Borges Eu pausei no momento exato cara O Douglas Borges expalma a bola pro meio da área mano O goleiro não pode expalmar a bola pro meio da área O goleiro tem que expalmar a bola pra onde? Pro lado, olha isso Até eu acho que o Cano foi meio que pego de surpresa Putz mano, expalmou pro meio da área E fudeu de vez Olha aí Tudo bem, bola difícil aqui Cano Mas mano, o cara é goleiro do Botafogo Tem que defender essa bola No início da jogada a gente vê o Paulo Vitor meio que errando né Também Aí o Pedro Castro E era o homem pra chegar ali junto Tudo bem, 42, 43 já do segundo tempo O cara já tava bem cansado Mas um detalhe faz a diferença O Botafogo levou o gol aí do cara que é parecido com o Puga Rodrigues É Que tava fazendo pro Botafogo Olha aqui, afeição, lembra? Meu amigo me mandou lá no Facebook né Matheus, ele falou Pô mano, o Botafogo levou o gol do Puga Rodrigues Aí eu fui reparar e vi Mano, parece mesmo bicho E foi isso cara O Botafogo Deixou pontos no caminho O Botafogo hoje deixou pontos no caminho Era jogo pro Botafogo ter ganhado o Londrina Se o Botafogo joga Como jogou quando levou o Primeiro gol do Londrina O gol de empate né E quando o Botafogo também ali no início da partida Se continua atacando Cara, o Botafogo conseguiu chegar com facilidade O Londrina não tinha uma marcação forte A marcação do Londrina era muito frágil Muito fraca E depois ainda não botaram aqui nos melhores momentos do jogo Mas o Botafogo teve uma chance de gol com o Rafael Moura O Rafael Moura não conseguiu chegar na bola Ainda tá um pouco pesado Sem ritmo de jogo E foi pontos que o Botafogo deixou no caminho Pontos que Espero eu que não façam falta lá na frente Mas que podem fazer né cara A gente sabe como é que é o futebol Mas eu espero realmente que não faça falta E agora fica um alerta aí pro time do Chamus Que o Botafogo precisa Entrar ligado todos os jogos Não pode dormir no meio da partida Não pode Dar chance pro adversário Porque a Série B é extremamente cruel rapaziada E esse é o recado aí que fica pro time do Botafogo É um time que Melhorou muito seu futebol O Botafogo já se posiciona bem melhor em campo E teve a baixa também do Ronald A gente não pode se esquecer O Ronald hoje é peça extremamente importante no time do Chamusca Junto com o Chá E Chá e Ronald fazem muita diferença Criam jogadas Rafael Navarro é um jogador que tá se aprimorando na finalização Que tá começando a ter sorte de centro avante Foi a sorte que ele teve no gol Então o Botafogo tem pra onde crescer nessa competição O Botafogo tem um time que Claro, tá longe de ser o melhor tecnicamente Mas pra Série B é um dos melhores É um dos melhores, cara Pra Série B esse time do Botafogo Então o Botafogo tem a obrigação de vencer os jogos Torcedor Botafogo esse tá puto Porque empatou com o Londrina Ainda mais pela forma que foi o jogo Não foi o Botafogo que foi lá Buscou empate milagroso Não, mano O Botafogo empatou com o Londrina Que com todo respeito a história do Londrina, né, cara E é o que o Londrina veio almejar na Série B Não pode comparar com o que o Botafogo veio almejar Que foi subir pra Série A do Campeonato Brasileiro E não podemos também esquecer de falar Sobre Diego Gonçalves Que entrou mais uma vez Foi extremamente apagado no time do Botafogo Foi um jogador que não produziu jogadas Quando você tira um Chá e você coloca o Diego Gonçalves Você acha que ele vai manter ali pelo menos O nível de velocidade no time do Botafogo E não foi isso que aconteceu na partida Felizmente o Diego Gonçalves mais uma vez entrou mal Mas ainda é muito cedo pra gente jogar o futebol do cara O Botafogo, claro, também teve que jogar com o Varley na ponta Como eu falei pra vocês, o Ronald acabou sentindo Varley na ponta e Daniel Borges na lateral Tem uma alteração, sim Na forma do Botafogo jogar O Ronald é um jogador de drible Já o Varley é um jogador que não tem tanto drible Então o Botafogo acaba sentindo, sim E foi um time um pouco modificado Um time que talvez a Chamoska não tenha acertado No momento das suas instituições E o Botafogo acabou pagando com o empate para o Londrina Mas é isso Mas é isso, galera Se vocês curtiram o vídeo de hoje Deixa o like, se inscreve no canal Ativa o sininho Eu vou ficando nessa por hoje Esse grande abraço do Francesco É nóis e fui Eu vou ficando nessa por hoje E aí 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 Obrigado.